Eu sou a Kelly Bernardes, sou coordenadora do PAPRE, do Polo, do CERP. O PAPRE é o Posto de Atendimento Pré-Processual do Tribunal de Justiça e eu estou vindo aqui para convidar aquelas pessoas que se interessam em fazer a conversão de não estava em casamento. Já está aberta as inscrições da quarta edição do Casamento Comunitário. O Casamento Comunitário é uma ação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e com parceria com o Unicep. As inscrições, como eu havia dito, já estão abertas, elas vão até o dia 4 de novembro, aqui no Núcleo de Práticas Jurídicas no Unicep, das 10 horas às 17 horas, todos os dias da semana, de segunda à sexta-feira. Será necessário algumas documentações para que as pessoas façam essa conversão de não estável em casamento. Primeiro, tem que residir há mais de um ano conjuntamente e, para tanto, tem que comprovar essa residência conjunta. Outra questão é com relação à documentação desses nubentes que vão fazer a conversão. Para os companheiros solteiros, vai ser necessário certidão original de nascimento, devidamente atualizada com 90 dias, documentação pessoal, certidão de nascimento dos filhos menores, comprovante de residência do casal. Para os companheiros que já foram casados ou são viúvos, certidão original de casamento devidamente atualizada, que conste o divórcio com a partilha de bens, ou a certidão de casamento, no caso dos viúvos, que seja verbada o óbito. Também documentação pessoal, certidão de nascimento dos filhos e comprovante de residência. Para além dessa documentação dos companheiros, ainda será necessário a comprovação dessa residência, dessa união estável por mais de um ano, por meio de testemunhas. Então, é necessário também duas testemunhas que atestem que o casal reside junto a mais de um ano, bem como documentos pessoais dessas testemunhas e comprovante de residência. Nessa edição, será realizado por meio do núcleo de práticas jurídicas, por meio dos estagiários do núcleo, a montagem do processo de conversão. Então, a gente solicita, quem tem interesse, de procurar aqui no núcleo. Nós temos o telefone para informações 3839-3737, falar no núcleo com Ana ou Kelly. Venham o mais rápido possível, porque nós temos prazo de validade dessas certidões, tem que ter 90 dias, e também temos o problema de que tem que montar esse processo antes da audiência de conversão que será realizada por mim aqui no PAPRE do Unicep. Outra questão importante é que, além da audiência de conversão que será realizada pelo Unicep, também a cerimônia festiva de entrega dessa certidão de casamento será realizada aqui na quadra do Unicep, no dia 3 de dezembro de 2022, às 16 horas. Essa é aquela cerimônia onde será entrega, então, a certidão de casamento. Eu conto com a aceitação de todo o público, que venha, é totalmente gratuito esse procedimento, não tem pagamento, mas também a gente tem o edital consta uma margem de até as pessoas que vão participar do casamento comunitário poderão se enquadrar até 5 salários mínimos por renda per capita. Eu agradeço a vinda de todos e espero que seja mais um sucesso, como foi todas as outras edições do casamento comunitário em patrocínio. Obrigado.